A CIDADE NO BRASIL Volto pro meu quarto, eu peço mão e feio Choro de saudade, embaixo do chuveiro Eu tenho choridão pra beber, eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim e não aprendeu me amar Eu tenho choridão pra beber, eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim e não aprendeu me amar Coração, você entrou no barco furado Ela tirou o banco de lado e deixa a gente na mão Coração, você batendo em porta errada Não há nova escada, sai dessa coração Eu hoje estive pensando o que eu posso fazer Para você perceber o amor que eu tenho em você O dia passa e a noite, volta comigo a morar Vivendo sem seu carinho, a minha vida é chorar No meu castelo de sonho, você é rainha No meu céu sempre lá, você que me abriga Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Só não quero ficar sem ter de olhar Oh, meu bem, mais que a minha vida é o meu Oh, meu bem, mais que a minha vida é o meu Rapaz, tô bom, hein? Obrigado E aí E aí Obrigado.